Vamos falar agora do caso do engenheiro que foi morto por um vizinho. Tudo por causa de uma discussão, você vai se lembrar disso, devido ao som alto. A Thaís Travensolli tem novidades nessa história. Porque, Thaís, isso aconteceu em um dos bairros mais conhecidos aqui da nossa Curitiba, bairro Chique, aquela coisa toda. Mas o que tem de novo agora nessa história? Conta pra gente. Olha, Riva, a gente tá aqui no Juvevê, onde aconteceu isso há pelo menos dois anos, há cerca de dois anos, nós estamos na Alberto Folone, que é bastante conhecida na Juvevê, porque aqui foi colocado um outdoor, uma homenagem dos familiares do Douglas Junques, o engenheiro de 36 anos de idade, que foi morto, como você disse, pelo vizinho, no prédio onde ele morava. Os amigos e os familiares prepararam esse outdoor exatamente pra chamar a atenção, né? Das pessoas, das autoridades, pedindo por justiça, porque o empresário, que foi o responsável pela morte do Douglas, permanece respondendo em liberdade. Esse foi um caso que aconteceu num domingo, à tarde, no dia 20 de maio de 2018, no prédio em que os dois moravam. O Douglas ouvia a música com som alto no apartamento. O vizinho, que é o empresário Antônio Rumia, de 50 anos, foi até o local armado pra pedir que ele diminuísse o volume. Aí começou uma discussão. Eles entraram em luta corporal, o jovem engenheiro acabou morto no apartamento dele. O empresário chegou a ser preso, né, na época deste caso, mas hoje respondem em liberdade e é isso que tá tirando o sossego dos familiares do Douglas. Com relação às últimas atualizações deste caso, Riva, que a nossa equipe vem acompanhando desde o começo foi o julgamento do recurso da defesa do acusado, em fevereiro deste ano. A defesa pediu pra retirar as qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima e foi acatado pela justiça que ainda manteve, né, o júri popular. Mas assim, com essa decisão, agora ele pode responder no júri por homicídio simples. A família do Douglas é de Blumenau. Esse outdoor está aqui na Alberto Folone, como eu disse, no Juvevê. Fica próximo ao prédio onde tudo aconteceu. Esse é um caso que a RIC TV tem acompanhado, Riva, desde o início. Um caso que gerou muita repercussão, não apenas dos familiares e amigos do Douglas, mas também de pessoas que moram aqui na região do Juvevê. A equipe da RIC TV conversou com o irmão da vítima. Vamos ouvir o que ele diz. É horrível, é horrível. A nossa família, ela está desolada. Não é um sopro de vida, não é um sopro de vida, né, gente? A gente queria que esse sujeito, mínimo, permanecesse preso pra cumprir justiça. Uma saudade que também é colocada aqui no outdoor, né, com a frase que foi deixada pelos familiares e amigos. A saudade que amigos e familiares sentem é imensa, sua ausência é irreparável. Aí o nome do Douglas, a foto dele também. E ali a marca, né, com a data 20 de maio de 2018. Portanto, completando, né, vai completar dois anos desse caso que aconteceu aqui no Juvevê. É um caso que sempre traz um questionamento de não ter sido um motivo fútil. Um som alto é ou não é um motivo fútil pra ter uma morte? A impossibilidade de defesa da vítima. Ah, eles disseram que brigaram ali, mas quem desceu, desceu pra matar com duas armas. Agora a justiça decidiu. E quando a justiça decide, a gente cumpre. Vai ser julgado por homicídio simples. O mínimo que se espera é que venha a condenação, como todo mundo tem essa expectativa. A defesa já conseguiu demais em tirar as qualificadoras, né? Quem mata não pode ficar impuro. Essa é a Thaís Travensole conversando com a gente aqui dentro do nosso Balanço Geral. Já já ela volta de outro ponto da cidade.